Fernando Baguero de novo! Rapaz, que eu me lembro não, nem na Varza. E olha que eu... Agora que a gente parou, né? Então brinca bastante, né? Vem lançamento, passou o Fernando Baguero! Gol! Tentou direito, bateu na trave, voltou! Gol! Tentou pro Vampeta, Toledo tirou e inventou! Gol! Eu estava bastante pressionado pela estreia, não muito boa. E eu lembro que esse jogo, o Paquembu lotado, a torcida ali sempre quis a Libertadores, né? Encheu o Paquembu, os jogadores também bastante motivados de poder fazer uma ótima partida. Eu lembro que eu acordei muito cedo, sabia que eu ia jogar já, né? Pela semana de trabalho, esse treinamento. E tomei café, fiquei imaginando as jogadas e tentar fazer os gols e vencer e sair feliz naquela noite. Então acordei cedo, mentalizando. Lembro que... Depois que a gente chegou no estádio, aquela euforia toda, o estádio cheio, as pessoas chegando e tal. E então a gente conseguiu fazer um grande jogo, né? Fizemos um grande jogo, um placar não esperado por ninguém. Até pela... Nossa equipe tá sendo um pouco contestada, né? Por ter perdido a primeira partida. Do centroavante é... Nada mais te dar confiança do que fazer gol. E se for no começo da partida, aí você tira logo o peso das costas, porque a gente é cobrado todos os jogos. Então o time tá bem, tá mal. O número 9 é o mais cobrado. Ele tá jogando... Não precisa nem estar jogando tão bem, precisa fazer gols. E nessa partida a gente começou a mil por hora, todo mundo correndo, finalizando. Então o gol saiu rápido. Aí logo depois eu consegui fazer ali o segundo gol, que também já tira um peso. Então o time jogando bem, todo mundo correndo, as coisas dando certo. Então é difícil você, antes do jogo, falar, ah, vamos golear. Você quer ganhar, né? Com certeza correr, jogar bem, faz parte. Então eu creio que naquela situação, ter tirado aquele peso nas costas, eu acho que pra todos, né? Porque não só eu, que está começando e ter esse peso e estar assumindo a camisa nova do Clorincio. Mas todos os jogadores de poder jogar bem e ganhar, que é o mais importante. Só poderia definir como uma noite perfeita, né? Uma partida perfeita, onde pra nós, precisando ganhar em casa, estádio cheio, poxa, marcar cinco gols. Então eu creio que foi uma noite especial, que eu jamais vou esquecer. Eu creio que o torcedor vai lembrar muito também desse jogo. A área bateu de primeira, ajeitou pro pé direito, puxou, bateu. Gol! Fernando Baguino de novo! Já me fizeram bastante essa pergunta. E com certeza, assim, você for ver ali, cara, teve gol de tudo, protegei. Direita, esquerda, cabeça, né? Teve um de carrinho que foi anulado. Mas eu fico pro segundo, pela jogada, né? O primeiro foi bastante difícil, né? De ter pegado, assim, de primeira no alto. Mas eu fico pro segundo. O Odilson tocou pra trás, eu se desloquei, saí da marcação, né? Consegui dar um drible, o zagueiro deu carne, deu um drible curto e bati cruzado. O segundo foi mais bonito. Quem viu mesmo, todo mundo fala, né? Assim, tem uma câmera, cara, que pega do lado. E assim, tem uma câmera de trás, parece que a bola vai entrar. Tanto é que eu acho que o árbitro tava longe, com certeza. Ah, ele deve ter dado o carrinho já dentro do gol. E ele dribla, eu acho que o goleiro, o zagueiro, bate cruzado. E a bola realmente, ela ia rente a linha, ia sair. Só que foi muito rápido. No que ele driblou e já bateu, eu já dei o carrinho. O gol foi meu, né? Eu até brinco, né? Mas ele falou, não, mas o árbitro deu pra mim. Então, o gol, teoricamente, com certeza foi dado pra ele. Porque o juiz anotou pra ele, né? Mas, assim, quem viu o vídeo sabe que o gol foi meu. Mas tá bom, cinco gols, com certeza, entrou pra história. Ah, melhor possível, cara. Eu acho que não tem coisa melhor pra um atleta, né? A gente tá vendo aí, molecada aí, é começar num clube grande. Então, assim, você começar, pegar ônibus, ter uma história. A minha história é muito bonita aqui dentro. Você poder sonhar de chegar no profissional, jogar, ser campeão, ser reconhecido. Então, cara, a gente vê tantos jogadores que passaram aí, né? Os caras que foram campeões aí, brasileiros, até da Libertadores mesmo. Que era o sonho do torcedor, mas jogadores que vieram depois e com certeza tem no Corinthians guardado aí na memória. Porque sabe que aqui é diferente por tudo, pela pressão, pela torcida e tal. Mas a minha história só tem coisa boa pra lembrar. Tentando lembrar aqui, eu acho que eu nunca fiz tantos gols, não, cara. Então, com certeza, como eu falei, marcou bastante. Dificilmente vou tentar bater esse recorde agora, né? Porque eu também tava magrinho, tava bem novinho, né? Então, a tendência agora é só piorar. Agradecer, né, cara? Tivemos momentos marcantes, momentos difíceis também. Eu que no começo da minha carreira tive algumas lesões muito sérias. Mas de poder ter chegado ao profissional, ter vencido. Então, obrigado, torcedor. Daquela época, agora, rapaziadinha que não lembra, né? Vai começar a ver os gols e tal. E vai lembrar. Então, um abraço pra todo o torcedor corintiano. Rapaziada aqui do clube, que trabalha aqui desde a minha época também. Então, agradecer vocês aí também pela entrevista. A gente tá podendo lembrar e passar um pouco pra rapaziada. Valeu? Tudo de bom, um abraço pra todos. Fernando Baiano explode o torcedor corintiano! De novo o matador corintiano!